Pessoal, vamos iniciar então a correção das atividades. Em sala de aula, nós fizemos a leitura do texto Eu Não Sou Cachorro Não, da Thais Martinez, do livro Minha Vida com Bóris. Depois eu passei para vocês terminarem em casa a interpretação desse texto. A questão número 1, o enunciado te chama atenção para a palavra que foi utilizada quando o guarda barrou o Bóris e a Thais, que ele fala que ele rosnou. O emprego dessa palavra é para indicar o comportamento irracional não do cão, mas sim do funcionário. O rosnou seria um termo utilizado para mostrar que o guarda ficou bravo. A 3.2 fala sobre a questão de não cumprir as normas impostas pelo metrô. Qual é o momento que isso fica evidente no texto? O momento em que o vira-lata atravessa a rua. Lembra o momento que o Bóris está deitado horas esperando que liberem a sua passagem e ele flagra um vira-lata que passa pela catraca sem nem sequer olhar para trás? Então, esse é o fragmento e a parte do texto que deixa claro o não cumprimento das normas impostas pelo metrô. Aqui está perguntando se há comunicação entre eles, entre Bóris e Thais. Nós debatemos, falamos sobre isso em sala de aula. Com certeza há, até porque Bóris é quem guia a Thais, que é deficiente visual. Bóris é um cão-guia que fornece a Thais uma qualidade de vida que ela nem podia sonhar. Ela leva, ela consegue trabalhar, morar sozinha. Ele tem um raciocínio muito bom. Lembra que ele memoriza vários endereços. Então, sim, há comunicação e tudo isso servia para comprovar a teoria. O título Eu Não Sou Cachorro Não é proposital. É um título, ele foi empregado para mostrar que Bóris é muito mais que um cachorro. Fica claro em todas as passagens do texto. Ele é mais inteligente que muito ser humano, como nós comentamos em sala de aula. Ele só faltava falar. Realmente só faltava falar. Do mais, tudo ele fazia como ser humano. A 3.5 é a sua opinião em relação aos cães-guias. Falamos sobre isso, falamos como que você pode adquirir um cão-guia, como deficiente visual, os meios legais que ele tem para adquirir. Ainda dei exemplo para vocês que não há possibilidade de comprar um cão-guia. Um cão-guia, ele é doado, assim como um transplante de órgão, tem uma fila, tem que respeitar, fazer a inscrição, tudo certinho. Aqui é a sua opinião sobre isso. O que você acha de existir a questão dos cães-guias para cegos? A comunicação na história da humanidade, na página 48. Aqui tem um trechinho falando sobre a importância da comunicação, o meio, como ela chegou e como nós adquirimos o nosso meio de comunicação. Aqui tem um filme tratando a respeito de um menino que foi criado na selva e vivia entre lobos, até os 12 anos de idade. Resposta pessoal, mas coerente. Como você imagina que ele falava, andava e comia? Pensando no que conversamos, no que aprendemos, no que foi estudado, nós reproduzimos a fala que nos é ensinada, andamos da forma que todos andam e comemos aquilo que somos acostumados, questões familiares, rotina e tudo mais. Então, aqui, sendo coerente, de acordo com o que nós sabemos sobre comunicação, como vocês acham que esse menino falava? Vocês acham que ele falava como a gente? Que ele se comunicava como a gente? Ou mais gestual? Vocês acham que ele andava? Como que ele andava? Ele andava somente com as duas pernas? Ele utilizava os braços? Ele andava bem? Você acha que ele comia como? Que ele tinha acesso a temperos, a enlatados, a produtos industrializados, como nós temos hoje? Com as suas palavras, a sua opinião, a forma que você imagina que esse menino que viveu numa selva, entre lobos, até os 12 anos de idade, como que ele adquiriu a sua fala, como ele andava e como ele comia, certo? A necessidade de comunicação. Nós vimos também que é necessário nos comunicar, e a comunicação acontece a todo momento. Expressão facial, vestimenta e tudo mais que envolve um meio de transmitir uma mensagem. Aqui tinha alguns desenhos. Vocês não precisam necessariamente responder com a mesma palavra que a minha, desde que tenha coerência com o que foi apresentado. O primeiro é uma camiseta do Colégio Objetivo. Aparentemente, a primeira impressão que eu tenho é que é um uniforme escolar, que pertence a algum aluno, ok? A segunda pontuação, vocês aprenderam naquelas frases declarativas, imperativas, que servem para dar entonação, para saber a forma como a frase está sendo pronunciada. A de baixo, eu estou nessa aqui, é um verbete, vem por uma linguagem verbal, então pertence à escrita, é uma mensagem utilizando uma linguagem verbal. Subindo aqui, essa primeira é uma expressão facial, você deduz que essa moça está como? Talvez com um pouco de raiva, triste, qual é a sua interpretação? Mas aqui equivale à expressão facial, à mímica. Aqui embaixo nós temos uma comunicação, o balão representa que é um meio de comunicação por fala. Esse símbolo aqui representa a comunicação por música. Lembra quando eu coloquei música em sala de aula para vocês ouvirem? Nós falamos sobre como a música mexe com os nossos sentimentos, desperta emoções. Aqui, a dança, também falamos um pouquinho sobre, tem gente que gosta mais, que tem mais desenvoltura, tem gente que é um pouco tímido, mas que a dança também é um meio de comunicação. Tem danças regionais. Essa aqui é uma obra de arte, a Mona Lisa. Nós também analisamos na pochila algumas pinturas. Vocês lembram do quadro Guerra e Paz, que nós analisamos as cores, a interpretação que a imagem tem. E aqui as linguagens especiais, o Brine e Libras. Também estudamos, comentamos, até começamos a encerrar aquela música que nós vamos terminar, viu? A nossa festa fantasia, que vai ficar para um outro momento. Descendo mais um pouquinho. A língua na comunicação. Se não existissem palavras, como cachorro, chuva e mesa, como as pessoas poderiam, fariam para se referir a esses seres? Aqui está perguntando, vocês também não precisam ter uma resposta igual a minha, desde que seja coerente. Aqui eu tenho uma possível resposta. Poderia fazer uma mímica, desenhar, gestual. Aqui na 2 está perguntando, se não tivesse a presença do emissor, como poderia se referir a esses seres? Aqui também uma possível resposta. A mesma coisa, um desenho, uma mímica. No caso do cachorro e da chuva, poderia imitar seu som. Também é interessante. Se for um animal, eu consigo transmitir uma mensagem, falar desse animal, reproduzindo o som que ele faz. O cachorro eu posso fazer um latido, o gato um miado, e assim por diante. Se as pessoas quisessem se referir a alguns seres que não têm forma definida, como alma, razão, os substantivos abstratos que nós estudamos, lembram? Vocês poderiam desenhar situações relacionadas. Lembra da palavra paz, que eu me refiro a um animal, a pomba, e ela acaba fazendo referência? Ou a palavra tristeza, que eu acabo pensando em alguém chorando, ou uma expressão facial de uma pessoa triste? Então seria nesse sentido. Aqui uma resposta pessoal. Para você que vive num mundo repleto de palavras, para comunicar-se é mais fácil e rápido pronunciar ou escrever a palavra, fazer mímica ou desenhar. Para você, o que você acha? Lógico que nós temos que ser coerentes. Falar é muito mais rápido que escrever, certo? Mas aqui para você, o que você acha? Aqui nós temos um quadrinho de uma pessoa, um visitante que chega em outro país, e você percebe que todas as pessoas começam a falar no idioma deles, aqui uma outra língua, e ele acaba deduzindo que é um cumprimento pela expressão facial das pessoas. Chega no último quadrinho, ele vê que o ambiente que ele chegou, uma pessoa que tinha acabado de martelar o dedo, pronuncia a mesma coisa que os outros pronunciaram para ele. Sendo assim, ele faz uma expressão facial de, opa, o que será que eles estavam falando? Será mesmo que essas palavras eram um cumprimento? Quando você bate o dedo em algum lugar, quando você leva uma pancada, você, que palavra você fala? Qual a expressão que sai da sua boca? Você fala, Olá? Tudo bem? Acho que não, né? Então foi onde ele percebeu que todos os outros quadrinhos, que ele estava sendo enganado pela expressão facial das pessoas. Nós falamos sobre isso também. É 100% confiável a expressão facial? Não. Aqui, resposta pessoal, se você achou engraçada. Aqui, a alternativa correta seria B, um turista. A 1.3. Em que país você imagina que ele se encontra? Por quê? Aqui era dedução, tá? Mas é em algum país árabe. Podemos chegar à conclusão observando as roupas das personagens, que são típicas dos países. ou até mesmo os caracteres dos balõezinhos, que é a linguagem utilizada, as letras, né? Você acha que ele fala a língua do país? Não. Com certeza não, porque no último quadrinho fica evidente. As personagens do quadrinho 2, 3, 4, 5 e 6 têm um ar amável ou achil? Amável. Tanto que ele pensa que está sendo cumprimentado, né? O que o homem da máquina fotográfica imagina que eles estão lhe dizendo? Gentilezas, como por exemplo, Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E o que pode ter acontecido com o homem à esquerda no último quadro? Ele ficou decepcionado, né? Porque ele encontrou um que machucou a mão com o martelo e estava pronunciando a mesma coisa dos outros. O que você acha que ele está dizendo? Provavelmente um palavrão. Porque quando nós batemos a mão em algum lugar, o dedinho, ou martelamos um dedo, a expressão que sai da nossa boca não seria um cumprimento, certo? E os caracteres, as letras, as falas dos balões dos outros quadros são iguais ou diferentes? Iguais. Por que o homem da máquina fotográfica está desapontado no último quadro? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, ele percebeu que aquilo não era um cumprimento. Na verdade, o que os habitantes do país estavam fazendo o tempo todo com o homem? Caçoando do homem. Eles estavam brincando. Eles perceberam que o homem era um turista que não entendia o idioma deles e fizeram uma brincadeira com ele, né? E agora, qual é a sua opinião sobre essa história em quadrinho? Resposta pessoal, se você tem anotado o lado morístico, se você percebeu a graça e a importância de viajarmos para um lugar onde nós tenhamos, pelo menos, uma prévia, um conhecimento prévio do idioma. Agora que você interpretou a sequência de quadros, aqui também, resposta pessoal, qual a sua opinião em relação a gestos, comunicação e palavras? Nós já falamos sobre isso. Dá para confiar 100% na expressão facial? Dá para confiar 100% na vestimenta? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que não é confiável, a expressão facial ajuda, a entonação ajuda, a roupa ajuda, mas que elas não são 100% confiáveis. Nós devemos levar em consideração a língua, a linguagem utilizada, o idioma. O idioma na comunicação. Aqui é um menino que está questionando, criando o nome das coisas. O Joel, ele quer mudar a ordem das letras, ele quer mudar a pronúncia do alfabeto. Aí aqui está te perguntando, se cada um, como o Joel, criasse as palavras que quisesse, como seria o idioma? Pessoal, isso ficou claro, nós já estudamos naquela historinha do Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que ele queria mudar o nome das coisas. Lembra que ele quis mudar o nome das coisas, não acabou bem. Então aqui, como seria a comunicação? Espera-se que você deduza que a comunicação não seria significativa, ninguém entenderia o que o outro fala, seria impossível ter uma comunicação de qualidade. 2.2. Você já teve a experiência de participar de algum grupo que criou palavras novos significados? Você, seus amigos, já criaram alguma gíria, alguma palavra, algum código secreto só entre vocês? Se sim, qual? Coloque aqui, tá? A sua experiência. Descendo. Aqui uma palavra cruzada, que vocês teriam que colocar os símbolos que representassem o feminino, o masculino, o singular e o plural, e reescrevessem a frase, garotos procuram gata amarela. Ficaria, então, os ícones aqui, garote sem o final, procurar o ícone gato sem o final, o ícone e o amarelo. Tá dando pra visualizar aqui? Aproxima um pouquinho mais. Como ficaria? Tá vendo? Ficaria os ícones e a frase escrita dessa forma. Imagina a dificuldade se nós tivéssemos que escrever desta forma. Ainda bem que não, né? Descendo aqui, nós temos palavras cruzadas, que ficou hospital, sorvete e vela. Aqui pedindo pra você criar e brincar com alguém, você pode fazer na sua casa, com seu pai, irmão, primo, tia, tio, vovó. Vocês podem criar um jogo de palavras cruzadas e brincar. Uma ideia da senhora Emília, um conto do Monteiro Lobato, que fala de um passeio da Emília pelo mundo da gramática. Passei uma videoaula pra vocês, falando a respeito dos sons orais, da importância que tem na pronúncia. Vamos aqui para a correção das atividades. Então, aqui vocês deveriam escrever o alfabeto, circular as vogais, fácil. Agora, tente fazer o que o Renuncerante sugeriu. Tem como, pessoal, formar uma palavra apenas por consoantes? Não, não tem como, é impossível. Então, aqui, qual a justificativa? Não, porque as consoantes só soam com uma vogal. Então, quer dizer, a consoante, ela só tem som se tiver uma vogal junto. Até mesmo o próprio som da consoante. Pra você pronunciar o som da consoante B, tem o som de uma vogal. Pra você pronunciar o som de uma consoante C, tem o som de uma vogal. Então, é impossível, na língua portuguesa, pronunciar ou escrever uma palavra que possua apenas consoantes. Aqui o significado, vocês teriam que procurar no dicionário, tá? A palavra resingou, que seria o mesmo que resmungou, uma palavra arcaica, uma palavra antiga. Asneirou, que significa falar bobagem. Asneira é falar bobagem, ok? Pedantismo, quem que é? O que é o procedimento de quem quer mostrar que tem conhecimento? Então, o pedantismo é uma pessoa que acha que sabe muito, que quer mostrar que possui muito conhecimento. Pachorra, que é ter calma, paciência. Pachorra é ter uma calma excessiva, uma pessoa que é extremamente calma. Mas isso vocês poderiam fazer o uso do dicionário e colocar exatamente como vocês encontraram no dicionário, ok? Aqui, aqui você, resposta pessoal, você vai colocar o significado que você imaginou que a palavra resingar teria e o significado do dicionário. Asneinar, o significado que você imaginou do dicionário e assim por diante. Concluindo aí, complete as lacunas. Os sons são representados por letras. Expliquei para vocês na videoaula. As letras se juntam e formam sílabas. As sílabas formam palavras. As palavras se combinam e formam frases. Muito bem. Pessoal, eu passei até aqui, então essa é a correção de hoje, ok?